O site de notícia direita Curvelo destaca o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança chamando a Rede Globo de subversiva intimando ela a comparecer ao Congresso Nacional para prestar esclarecimentos Confira Luiz Felipe de Orleans e Bragança repudia Macron e pede que a Globo seja intimada Nesta terça-feira, dia 27 de agosto o deputado chama a Rede Globo de subversiva e propõe que um representante do Grupo Globo seja intimado a falar sobre sua postura antipatriótica na questão da internacionalização da Amazônia No mesmo dia que a hashtag Globolixo Traidora da Pátria atingiu o topo no Twitter brasileiro E você concorda com o príncipe e deputado Luiz Felipe? Que a Globo é subversiva? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva E se inscreva!